Os devotos do divino Vão abrir sua morada Pra bandeira do menino Ser bem-vinda, ser louvada Deus nos salve, esse devoto Pela esboa em vosso nome Dando água a quem tem sede Dando pão a quem tem fome A bandeira acredita Que a semente seja tanta Que essa mesa seja farta Que essa casa seja santa Que o perdão seja sagrado Que a fé seja infinita Que o homem seja livre E a justiça sobre o caia Assim como os três, seis magos Que seguiram a estrela guia A bandeira segue em frente Atrás de milhares de azai O estandarte vai escrito Ele voltará de novo E o rei será bendito Ele nascerá do povo Os devotos do divino Vão abrir sua morada Pra bandeira do menino Ser bem-vinda E o rei será bendito E o rei será bendito Ele nascerá do povo Voará Voará Bruno Bernini Na bateria Cada um dando show Essa voz do Risse Nascimento Nossa Uma alegria Tá Abertura 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 Abertura